E aí rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Vamos falar desse jogo bacanudo aqui ó, Century Maravilhas do Oriente Lançado no Brasil pela Devir do designer Emerson Matissoshi Que é o mesmo do Century Spice Road, do Riff, de um monte de jogo bacana que tem por aí É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 45 minutos E as mecânicas são tabuleiro modular, controle e influência diária, movimento em grades e pegar e entregar E qual é a pegada do jogo? Cada jogador tem um navio e que precisa estabelecer rotas comerciais com o Oriente Então você vai negociar tudo que é tipo de especiarias e óbvio, construir postos avançados pra facilitar esse seu comércio E entregar nos portos pra poder ganhar contratos e ganhar bastante pontos de vitória E antes de ir pro bloco 2 pra falar das regras e mostrar os componentes Eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay Se você quer se tornar apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer plano Todo mês a gente sorteia jogos independente do nível de apoio que você escolheu E lembrando que em dezembro, toda semana vai ter sorteio pra quem é apoiador pra todos os níveis Então meu amigo, tu já tá vendo esse vídeo agora? Corre no PicPay, já vira assinante Porque essa semana já vai ter sorteio pra quem apoia o Aftermath E é claro, quem já é apoiador já tá sabendo quais são os jogos que vão ser sorteados Porque eu coloco nos melhores amigos do Instagram do canal Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá e segue porque tem conteúdo todo dia E também tem que agradecer a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e virtual também Então se você é de fora do Rio, você pode comprar com eles, que eles despacham pra todo lugar Só jogo bacana, tem um espaço físico maneiríssimo pra você poder sentar e jogar com a sua galera E a Turnos, que fornece as camisas que o Aftermath usa nos eventos Uma bolsa maneiríssima pra poder carregar meus jogos com segurança Na descrição do vídeo tem um link pra Turnos, vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath E vamos pro bloco 2 A montagem do tabuleiro é randômica Cada jogador recebe um tabuleirozinho desse, aonde vai botar aqui seus postos avançados E recebe um barquinho seu pra colocar no tabuleiro De acordo com a ordem que foi sorteada de turno, o jogador vai escolher qual que ele quer pegar Desse conjuntozinho aqui de commodities Então quando você pega isso, por exemplo, vou pegar esse aqui, dois amarelos e um vermelho Eu coloco aqui no porão de carga do meu navio O porão de carga tem 10 espaços livres, se você passar de 10, você tem que jogar fora um recurso pra poder botar outro no lugar Nos quatro cantos aqui do taio, que forma o tabuleiro, você coloca os portos aonde tem os contratos Que se você cumprir, você ganha pontuação, você pega essa fichinha pra você e guarda ali Sendo assim, cada jogador, pela ordem inversa do turno, vai colocar o barco no taio que ele achar melhor No seu turno, você pode fazer duas ações A primeira delas é sempre se mover No início, você só pode mover um taio de graça Então vou chegar aqui, vou mover pra cá Se eu quiser movimentar mais um taio, eu tenho que pegar um produto meu e largar no taio que eu tô saindo Então, por exemplo, se eu for daqui pra cá, eu pego um produto qualquer e deixo ele aqui E eu posso ficar repetindo isso enquanto eu tiver produto pra gastar Parando num taio normal, eu posso fazer duas ações Que é uma ação de mercado e uma ação de colheita Quando eu escolho a ação de mercado, a primeira coisa que eu posso fazer, se eu quiser, é construir um posto avançado nele Como é que construir um posto avançado? Eu vou pegar um dos postos que estão aqui, mais à esquerda do meu tabuleirozinho Vou retirar de acordo com o produto que tem ali O produto aqui é gengibre, então eu vou tirar aqui do gengibre E vou colocar aqui O custo desse posto é de um produto pra cada posto avançado que já estiver ali Como não tinha nenhum, eu posso construir de graça Depois que eu faço isso, eu posso fazer a própria ação de mercado Que é você fazer a troca Nesse espaço, eu posso trocar um vermelho por três amarelos E eu posso repetir isso quantas vezes eu quiser Desde que eu tenha o produto Como eu só tenho um produto vermelho, eu boto um produto vermelho no mercado Pego dois amarelos E coloco no meu navio E você só pode ter um posto avançado da sua cor por tile Quando um jogador se move pra um tile onde já existe outro jogador Ele precisa pagar um cubo de mercadoria pro jogador que já tá ali E se ele for construir um posto avançado, independente de ter barquinho ou não Ele tem que pagar uma mercadoria pra cada posto avançado que já esteja ali Então nesse caso ele tem que gastar um produto pra poder botar um posto avançado preto aqui A ação de colheita é bem simples Eu vou pegar dois marcadores amarelos, dois produtos amarelos E colocar no meu navio e eu não faço mais nada Quando eu consigo esvaziar uma coluna aqui de postos avançados Ou seja, eu coloquei quatro postos avançados em quatro tipos de produtos diferentes Eu esvaziei Eu posso pegar um poder especial Que é um desses cinco tiles disponíveis aqui Esse primeiro tile, ele vai entrar aqui do lado do meu navio E aumenta meu espaço de carga Esse outro, eu ganho um movimento a mais Sem precisar pagar o custo de desembarcar uma mercadoria Quando eu pego esse, eu ganho dois pontos de vitória no final E sempre que eu colocar um posto avançado no tabuleiro Eu posso fazer um upgrade da minha mercadoria O que que acontece? As mercadorias, elas têm um... Não é que elas têm um valor específico Mas elas têm uma raridade maior Então, por exemplo, o amarelo, né? Ele é o mais baratinho Que é como se fosse o gengibre O vermelho, que é a pimenta, é o segundo Depois vem o chá E por último, vem o cravo Então, se eu tenho esse poder especial E eu coloco um novo posto avançado aqui Eu posso pegar um produto desse e fazer upgrade Eu posso pegar o amarelinho E botar um vermelhinho no meu navio Esse outro vai depender da ordem que você for pegar Se você for o primeiro, você vai pegar seis pontos de vitória Os próximos que forem pegando, vão pegar menos pontos de vitória E esse último marcador Sempre que você fizer a ação da colheita Que pega dois marcadores amarelos Você vai pegar um vermelho de graça Quando eu paro o meu barco Numa ação de porto Eu cumpri o objetivo que tem aqui Que são três verdes e um amarelo Eu tenho três verdes e um amarelo Pego os três verdes e entrego aqui O amarelo aqui E eu cumpro esse objetivo Esse objetivo vai valer dez pontos de vitória no final Eu fico com ele guardadinho aqui Quando isso é feito, eu vou pegar um novo contrato E vou colocar e abrir aqui Nos sete primeiros tiles que estão aqui Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pra vocês Tem esse tilezinho aqui Que é o de cancelar Então vamos supor que eu cumpriu esse objetivo Ele saiu Entra o xizinho aqui A partir de agora, só vai ter contrato em três portos diferentes Quando um jogador pegar sua quarta ficha de ponto de vitória Que é a da entrega nos portos O jogo termina Qual é a minha dica pra quem vai jogar Century Maravilhas do Oriente Pela primeira vez O tabuleiro, além de ser modular Ele é randômico Cada partida vai ser uma posição diferente Então você não tem como saber os caminhos que você vai fazer Então eu recomendo que Antes de você escolher lá no início Qual é o kitzinho de especiarias Que você vai começar Que isso é definido pela ordem de turno Leia a mesa Veja o tabuleiro Veja onde você vai colocar o seu barco pra começar Se você já tem os recursos pra você poder fazer a troca O esquema da troca é fundamental Porque você precisa otimizar isso Pra ter o máximo de recursos possíveis Tanto pra você poder montar os seus postos avançados Como pra entregar os contratos E conforme o jogo vai escalonando Vai ficando mais difícil ainda Porque você tem que começar a pagar custo extra Pra quando você chega no lugar E já tem outro barco Ou já tem um posto construído de outro jogador Você vai ter que pagar por aquilo Então conforme o jogo vai crescendo Vai ficando mais difícil ainda Então fica ligado nisso Pegue o kit de acordo com o funcionamento do barco Que você vai conseguir colocar Pra otimizar ao máximo a utilização dos seus recursos E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é 8 Eu gostei muito do Century Maravilhas do Oriente E não tenho a menor dúvida Que ele é muito, mas muito melhor do que o outro Que é o Spice Road Eu fiz review do Spice Road Tem aí no canal E eu faço uma comparação muito dele com o Splendor É um Splendor bombado Um pouco melhor Mas o Maravilhas do Oriente Ele é um outro jogo Eu gostei muito do esquema do tile placement dele De ser um tabuleiro modular Joga a rejogabilidade lá pra cima Porque você pode fazer no formato que eu coloquei na câmera Que eu coloquei no bloco 2 Ou fazer em outros formatos É muito maneiro O tabuleiro pode ter formatos diferentes E sem contar que em cada partida sai um tile de cada tipo de especiarias Então a rejogabilidade explode Pra quem quer jogo com bastante rejogabilidade O Century é essa ótima opção Ele tá um pouco puxado Eu cheguei a ver esse jogo a 280 Quase 300 reais Mas existem alguns lugares por 220 225 É um preço honesto pro que ele entrega Pela quantidade de vezes que você vai jogar Da rejogabilidade que ele tem Então isso me chamou a atenção de cara Já fiz assim Porra, jogo interessante E o que eu mais gostei dele É que ele tem essa influência diária Controle diária Influência diária É uma das minhas mecânicas preferidas O pessoal que me acompanha Já tá ligado nisso E eu acho muito maneiro A forma como ele faz a influência diária Você no início Você tem que saber escolher Se você vai construir posto avançado Ou se você vai fazer a troca Pra otimizar os seus recursos E pegar os contratos Pra conseguir ganhar pontos de vitória Isso é bem interessante De você ponderar No início O que faz o jogo Ter uma camada acima Dos jogos familiares normais Ele é um jogo familiar Porque as regras são simples Mas ele Por exemplo Se você jogar com pessoas Que não estão muito acostumadas A jogar jogos de tabuleiro Ele vai parecer um pouco pesadinho Ele não vai ser tão bobinho Não é bobinho, né? Mas ele não vai ser tão linear Como outros jogos Que na maioria das vezes É faz o set collection Mais rápido Baixa e ganha a pontuação Aqui você tem que saber Pra onde você vai mover Onde que vale a pena Você construir o posto avançado Logo Porque é um lugar Que todo mundo vai querer Aí se um outro cara Chegar ali depois Ele vai ter que pagar mais caro E se você deixar pra depois As pessoas vão construir ali Tu vai gastar mais dinheiro Então essas estratégias Que você tem que ficar montando Durante a evolução do jogo Me chamou bastante a atenção dele Eu achei legal também O esquema de você esvaziando As colunas Pra ir ganhando os pontos extras E liberando poderes especiais Pra você poder mover mais rápido Que é importante no jogo isso Se você não pegar aquele poderzinho De mover Você vai começar a jogar a carga fora Pra ficar mais leve E poder se movimentar mais Cargar fora Significa que se o jogador parar ali Ele pega aquela sua carga Então é interessante São várias ponderações Que você tem que fazer Num jogo que parece bobo Mas é bem bacana Bem legal Bem estratégico Rejogabilidade absurda Muita gente que me manda Pergunta Ah Fabrício Eu tô com pouca grana Eu tenho que comprar um jogo Com bastante rejogabilidade Porque eu vou ter que jogar ele aí Me irmão Uns dois meses Até juntar dinheiro Pra comprar outro jogo O Poe Center Ele tem essa rejogabilidade Os tiles Você pode baralhar Botar de maneira diferente Fazer formatos Você vai ter um tabuleiro Completamente diferente Em cada partida Que você for jogar E isso me deixou Muito feliz Me fez gostar muito do jogo Junto com as outras coisas Que eu falei aqui Da influência diária Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você não é inscrito no canal Inscreva-se Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Beijo forte Abraço Até mais Tchau 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 Tchau